Como faço, Caio, para seguir a minha vida sem me importar com a opinião alheia sobre mim? Porque eu sempre me magoei por me preocupar com os outros. Hoje, eu me preocupo menos e me estresso menos. Eu moro só, mas eu ainda me incomodo demais com o que as pessoas acham de mim. Meu pai mesmo, foram raros os momentos que ele teve orgulho de mim. Então eu parei de me preocupar com o que ele pensa. Nunca nada do que eu fiz foi bom ou bastante para meu pai. Me ajuda, Caio. Olha, mano, a gente só ganha liberdade na vida quando a gente tem três níveis de resposta a ela. No mínimo, número um, quando a gente respeita em primeiro lugar a nossa consciência. Deus em mim é a minha consciência. Se eu não respeitar a minha consciência, mesmo quando ela esteja equivocada, mas seja um equívoco honesto da minha consciência, se eu não respeitar a minha consciência, eu não desenvolverei amor próprio, dignidade própria, respeito próprio, referência própria de ser um eu solene e reverente em relação a si mesmo. Então a primeira coisa que eu tenho que ter, essa reverência pela minha consciência. Segunda coisa, eu tenho que ter essa profunda reverência pelo que as ações da minha vida podem produzir de mal no meu próximo. E em discernindo não fazer o que será mal, não para como o meu próximo me repute, mas eu estou falando de mal objetivo mesmo. Minha ação ou minha palavra produziu mal a ele. Mas a terceira referência que eu preciso ter nessa vida é de que as opiniões do meu próximo sobre mim não devem determinar, sob hipótese nenhuma, qualquer ação minha, se a minha consciência aprovar a minha ação e se aquela aprovação da minha consciência for munível em uma instância de aprovação, que eu não deva negociar porque tem a ver com as essências do meu caráter. Eu só barganho com a consciência do meu próximo quando se trata de algo que não toca nas essências da minha consciência, mas que para o meu próximo imaturo ou atrasado ou ignorante, ou problematizado, para ele aquilo é uma questão essencial e para mim ela é periférica. Então como para mim é periférica, para ele é essencial, eu não vou criar um problema com isso. Mas quando ele diz que para ele é essencial e para mim é essencial, o meu essencial de consciência vai prevalecer contra o que quer que seja. Porque eu não posso meter a essência da minha consciência a opinião de terceiros. Eu negocio com terceiros a periferia desnecessária das minhas práticas da vida. Se eu vou beber uma cerveja aqui, eu só vou beber Guaraná porque a dona Maria da Assembleia de Deus de Madureira, se me vir bebendo uma cerveja, vai ficar sem dormir a noite inteira. E ela foi educada assim, ela já é crente há 60 anos, mas ela é tão imatura quanto uma pessoa que não tem nenhuma maturidade. Por que eu vou provocar isso na cabeça da dona Maria, meu Deus? Eu bebo Guaraná. Isso não é essência. Agora, se a dona Maria vem e me pede para dizer alguma coisa, para comprovar para ela que a barganha que ela faz nas campanhas e nas novenas da igreja dela, ou nas consagrações da igreja dela, é o que vão trazer a bênção de Deus sobre ela, eu vou dizer, não, dona Maria, já está feito em nome de Jesus, a senhora crê que já é tudo seu, a paz é sua, e aí não vou barganhar com ela nada. Eu abro mão do Guaraná, mas não abro mão da cruz, eu abro mão da música, mas não abro mão da melodia da salvação. Deu para entender, meu amigo? É só assim que a gente vai construindo um caráter firme, sabendo as medidas. Agora, você, como quase todo religioso, não tem consciência, você vive do superego, da opinião, da interpretação, do que os outros reputam ou imputam a seu respeito. Como todo religioso, o cara, mesmo quando não é hipócrita, vive uma vida angustiada de fariseu, dando satisfação aos outros e perde o eu, perde o ser, perde o amor próprio, perde o desenvolvimento da consciência. Não cresceu? Não tem consciência. Só tem consciência quem vive reverentemente os alcances da percepção da fé, conforme a consciência, como Paulo diz, vivendo conforme a medida e a proporção da fé que Deus concedeu a cada um de nós. Mas, esse cresce, esse desenvolve, esse ganha densidade, esse sabe diferenciar as coisas, ele sabe quando é essencial e ele não vai negociar, e ele sabe quando é tolice, periférico, que ele não tem nem que esquentar a cabeça, porque ele já passou dessa milênios, mas o outro ainda está preso num rudimento tão bobo quanto aquele ali. Então, por amor a ele, a gente volta ao assunto depois, por enquanto, a gente só vai passando. É assim, mano. Agora, para você estar num estado ainda tão básico quanto esse, não dá para resolver isso com uma resposta. Você vai ter que viver meses, quem sabe um ano inteiro, lá no caiofabio.net, lendo, 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 lendo. É no caiofabio.net, você vai ter que ir, pegue as palavras que você, que livre a mente, pode ir em pesquisa, baixe os textos, leia, leia, porque tem que reformar o ser, reconfigurar o ser. Sua pergunta denota a existência de uma pessoa que ficou toda amorfa, sem estrutura, porque a religião não individua, não faz o indivíduo se tornar um indivíduo sólido. Faz dele só uma pasta, que ele não sabe se parece com o pastor, com o diácono, com o presbítero, a quem que ele imita, se foi o último avivalista que passou na igreja, que é o cara que ele vai imitar, o autor do último livro. São pessoas que não existem. Não podem amar a si mesmas, elas não existem, elas foram feitas para dar satisfação. Elas só existem se os outros a aprovarem. Mas aprovarem? Elas não se aprovam. Elas têm que ser aprovadas por terceiros. Aí, mano, você ainda está nesse estado, é claro. Melhorou um pouquinho, uma bobagem para o seu pai. Mas vai ter que crescer. E não tenha medo de crescer. Nem fique desanimado, porque não é mágico. Não é mágico, não. Vai ter que ser um dia de homem, depois de outro dia, assumindo posições, sem querer queimar etapas e o que você não realizou em 30 anos e realizar em uma semana, não. Tem que ter a consistência da paciência. E aproveitar as oportunidades. Como a gente viu ainda agora ali naquela mensagem do filme O Todo-Poderoso, lá com o Morgan Freeman. Você quer saber como é que você vai atingir isso? Aproveite as oportunidades. Está na tua mão, Judá? Se tiver na tua mão, passa para ele a hora adequada, para ele ouvir essa mensagenzinha das oportunidades. Se alguém está pedindo paciência, acha que Deus dará paciência? Ou Deus dará a oportunidade de ser paciente? Se pedimos coragem, Deus dá coragem ou nos dá a oportunidade de sermos corajosos? Se alguém pede que a família seja mais unida, acha que Deus une a família com amor e alegria, ou dá a eles a oportunidade de se amarem? Deixa eu fazer uma pergunta. Se alguém rezar pedindo paciência, acha que Deus dará paciência? Ou Deus dará a oportunidade de ser paciente? Se pedimos coragem, Deus dá coragem ou nos dá a oportunidade de sermos corajosos? Se alguém pede que a família seja mais unida, Acha que Deus une a família com amor e alegria? Ou dá a eles a oportunidade de se amarem? Pois é, meu irmão. Aproveite a oportunidade, ela vai estar para todo lado. Aproveite. E aí vá praticando. A sua liberdade lúcida, madura, calma. Não precisa se afirmar com a liberdade. Liberdade está aí para a gente fazer com liberdade. Aquilo que a consciência livremente e pacificadamente e sabiamente sabe que é bom. Pratique isso e você viverá. VNVTV. O canal é você. 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 Obrigado.